Muito boa tarde, senhores e senhores deputados, e cidadãos e cidadãs nas galerias. Quando falamos de habitação e de cidade, o LIVRE tem dito muitas vezes que precisamos de ideias novas para edifícios velhos. Temos as nossas cidades cheias de património, de edifícios que fazem parte da nossa história, como quartéis, antigos hospitais, mosteiros e tantos outros, alguns em pleno centro que estão vazios ou subutilizados. Este é património, são muitos metros quadrados que são decisivos para ajudar a resolver o problema da habitação que hoje vivemos e para consolidar as nossas cidades como espaços de encontro e de comunidade, como as cidades devem ser. O alojamento universitário é, como todos sabemos aqui, mas principalmente, como bem sabem todos os estudantes universitários, um aspecto essencial de um verdadeiro acesso ao ensino superior. E a falta de alojamento é hoje um fator de exclusão inaceitável de tantas pessoas que acabam por abdicar do seu direito a estudar porque não conseguem suportar o seu custo. E isto é inaceitável. E por isso, o LIVRE apresenta hoje aqui este projeto de resolução para que no Orçamento do Estado seja sempre previsto o apoio ao alojamento universitário, mas mais. Precisamos que seja feito um levantamento de todo o nosso património para que saibamos o potencial que temos nas nossas mãos. Para residências universitárias, para habitação acessível, para espaços de co-work, por exemplo. E temos de ter este levantamento feito até ao final deste ano de 2024. O património que deve ser utilizado para termos as cidades que queremos e com que sonhamos. É uma ferramenta da qual nós não podemos abdicar. E não é a lançar para o mercado, é entregar o património ao mercado para nos resolver o problema da habitação. Não é. Este património é parte da nossa história. Temos de o abraçar e de o usar para o bem comum. E por isso estamos muito curiosos em perceber como vão refutar aqueles que falam em traição quando se fala em entregar de volta património a outros países. Será que não consideram também traição a entregar o nosso património, que é parte da nossa história, ao mercado ou a um qualquer fundo imobiliário com sede em São Francisco para a construção de lofts? Mas falamos também de ideias velhas para casas novas. São ideias velhas, mas não são antiquadas. São muito atuais até. E estamos a falar da ideia tão simples de habitação pública. É bem sabido que só com uma porcentagem grande de habitação pública conseguimos ter controle sobre o mercado da habitação e não o deixar nas mãos da especulação imobiliária. E essa tem de ser uma das prioridades deste Parlamento. Mas também queremos falar de ideias justas para uma vida justa. E isto é tão simples como olhar para os problemas que hoje existem e resolvê-los. E por isso apresentamos também aqui um projeto de lei para resolver uma situação hoje tão injusta. Hoje, e bem, uma pessoa com deficiência que queira comprar uma casa tem acesso a crédito bonificado. Mas o mesmo não acontece para famílias com crianças com deficiência, por exemplo. Se o pai, a mãe quiserem comprar uma casa ou adaptar a sua casa às necessidades de uma criança com deficiência não têm acesso ao crédito bonificado. É da mais elementar justiça que este direito que as pessoas com deficiência têm seja pleno e que o acesso ao crédito bonificado seja garantido sempre que esteja em causa a habitação própria e permanente da pessoa com deficiência. Hoje, este Parlamento tem a oportunidade de corrigir esta injustiça e de assegurar este direito a tantas famílias e a tantas pessoas que façamos essa justiça. Obrigada.